Essa é a minha preferida Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas como o tempo Vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me esquecer Mas não me deixe assim Sei que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas como o tempo Vou parar de enlouquecer É pior duvidar E perder Diz que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Eu não sei o que espero Eu não sei o que eu Te amando Eu não sei o que para que eu Morro Sem saber se vai voltar Mas no chili É o que eu Seriando o que eu Eu não sei Eu não sei ter Avenue Eu não sei o que eu Eu realmente lembro